Olá, meu nome é Jordana, hoje estou aqui para falar um pouquinho da cidade de Alvorada do Norte, uma cidade localizada no estado de Goiás, no Brasil. Sua história remonta ao final do século XIX, quando a região era habitada por povoados indígenas e explorada por garimpeiros em busca de minérios preciosos. No entanto, foi somente em 1963 que Alvorada do Norte foi oficialmente fundada como município. O nome da cidade é uma homenagem ao fenômeno natural do nascer do sol, representando um novo começo e a esperança de dias melhores. Durante os primeiros anos de sua fundação, Alvorada do Norte teve seu desenvolvimento impulsionado pela atividade garimpeira. A região era rica em minerais como ouro, diamantes e cristais, atraindo pessoas de diferentes partes do país em busca de riquezas. Com o tempo, a economia da cidade diversificou-se e expandiu-se para além do garimpo. A agropecuária passou a desempenhar um papel importante, com o cultivo de grãos, criação de gado e aves. Além disso, a cidade também se desenvolveu no setor de comércio e serviços, atendendo às necessidades da população local. Alvorada do Norte também é conhecida por suas belezas naturais, com rios, cachoeiras e paisagens de cerrado que atraem visitantes em busca de turismo e lazer. A cidade preserva suas tradições culturais, com festas populares, danças típicas e culinária regional. Atualmente, Alvorada do Norte continua a crescer e se desenvolver, buscando melhorias na infraestrutura, educação e qualidade de vida para seus habitantes. A cidade é marcada pela força e determinação de sua população, que trabalha em prol do progresso local. Em resumo, a história de Alvorada do Norte é marcada pela busca por riquezas minerais, que deu origem à cidade e atraiu pessoas em busca de oportunidades. Com o passar do tempo, a economia diversificou-se e a cidade se consolidou como um importante centro regional. Hoje, Alvorada do Norte destaca-se por sua natureza exuberante e sua cultura única, mantendo viva a história e as tradições de seu povo. Bem amigos, espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, até o próximo vídeo.